Boa noite, meu nome é Vivian, sou a franqueada da Nova Micro-A de Boa, da Unidade de São Paulo. Estou há 10 anos com a Nova Micro-A e há pouco tempo estou com a CGD, estou amando, são muito receptivos, atenciosos, tudo o que eu preciso, toda a atenção necessária, eles estão me dando todo o suporte. Todos os meus alunos, eu fiz pesquisa com todos, todos gostaram da mudança do sistema, todo, 100%, se adaptaram muito ao sistema e estão gostando. O evento de hoje me surpreendeu, estou impactada, feliz por ter participado, agregou muita informação, muito conhecimento e não vejo a hora de implantar na minha unidade a partir de segunda-feira.